Eu prometi que eu ia falar qual foi a pergunta que o 3Oitão fez pra mim. Pra quem não tava acompanhando, eu tava lá no RedCast, eu e o Renato 3Oitão, e o que aconteceu foi o seguinte, ele perguntou assim pra mim, Serjão, posso te fazer uma pergunta pessoal? E eu falei, pode, na hora que eu falei isso a live foi cortada, e o pessoal está em dúvida. Então é o seguinte, galera, não é uma coisa legal, tá? Não é uma coisa legal. Tenho até vergonha, mas vou falar pra vocês, pra vocês verem como eu sou o cara transparente. É o seguinte, o Renato, ele olhou para a minha mão. Então, o pessoal sabe, né? Pode até dar um zoom aqui, Cris. Dá um zoom aqui, minha mão. Eu, como unha, galera, como unha, mordo, eu arranco minha unha, tá? Eu arranco minha unha. Então minha unha, ela é toda ferrada, ó, tá? Essa foi a pergunta pessoal que ele fez, tá? Tô contando aqui pra vocês. Minha unha, ela é toda destruída, tá? Nas duas mãos aqui, ó, você vai ver aqui, minha unha, ela é toda, toda esquisita. Toda, toda nojeira. Não tenha vergonha, não, não tem. Tô mostrando pra vocês, cara. Aqui, ó. Minha unha aqui, ó, toda ferradona, tá? E aí o Renato, ele... Aí eu mostro o telescópio, não, cara. Nada disso. Aí ele chegou e falou assim, é... Pô, Sérgio, eu tô vendo aí que você come unha pra caramba, né? Eu falei, como? Como unha pra caramba. E aí ele me deu umas dicas lá pra eu parar de comer unha. Vou seguir as dicas do Renato Três Oitão, tá bom? Então, é... É, para de correr unha, né, Giovana? Tem que parar, né? Tá ansioso? É isso que ele falou. É isso que ele falou. Sérgio, você deve ter um problema de ansiedade aí, né? Alguma coisa assim, você não... Precisa tomar um negocinho aí pra dar aquela relaxada? Cadê minha galera aí? Cadê a galera da madrugada aí? Né? Quem sabe, né? Você toma um negocinho aí, eu não sei o quê, né? Ele perguntou, você só tomou alguma coisa? Não, cara, eu sou puro, puro. Puro e natural, tá? Desde o dia que eu nasci. Passar pimenta não adiantou, nem nada disso. Eu sei, faz mal pra caramba. Quais as dicas dele? Então, vamos lá. Vou falar as dicas do Renato Três Oitão. A primeira foi o seguinte. Fazer hipnose. Hipnose é um negócio importante e tudo mais, que pode ajudar você a controlar. E outra coisa que ele... Ah, o Tony lembrou. O pessoal dos 4h20 tá aí. E outra coisa, além da hipnose, ele falou do... Puta, cara, agora eu vou falar errado? CDN ou LDN? Ele falou lá que é um protocolo lá de remédios que você toma. Ele falou o seguinte. Serjão, toma isso aqui. Esse é o remédio que a galera tá dando pra galera que é viciada em crack pra largar o crack. Então, você larga de comer unha. Beleza? Falei. Viu só como cumpro com a minha promessa? Promessa feita. Promessa cumprida. Tá? Serjão, ele é daí de São Paulo? Não, o Renato é de CBD. Não, foi CBD. É de SD também. Cara, cura a galera do crack. Você vai curar a galera que fuma crack dando o quê? Droga pra eles? Para com isso, né? Para com isso. São malucos. Não é nada disso, cara. Nada disso. Agora, cara, o Renato 3 Oitão falou uma das frases mais sensacionais que eu já ouvi em todo o planeta. Ele falou o seguinte, cara. Galinha... Presta atenção nessa frase. Aspas, hein? Aspas, Renato 3 Oitão. Galinha é a melhor máquina para transformar inseto em comida. Isso é sensacional, cara. Isso é sensacional, viu? Isso é sensacional. Ai, ai. Galinha é a melhor máquina para transformar inseto em comida. Jamais vou esquecer essa frase na minha vida. Tá? É, pode dar micose. Pode dar um monte de coisa. Beleza? Muito bem. Vamos lá. Obrigado.